20 horas e 24 minutos, vamos a Aracoiaba. Hoje foi realizada audiência pública naquele município com o objetivo de chegarem a um denominador comum, a uma ação mais precisa, pois a luta há 50, 60 anos, que moradores daquela região, as margens da CE 356, não só as margens, mas outros municípios que se interligam, Maciço, Baturité, Sertão Central, enfim, são 35 quilômetros de estrada CE, mas carroçável, que tem hoje uma dificuldade, até mesmo no verão, no verão é menos, bem verdade, mas no inverno registros e registros diariamente são mostrados nas redes sociais, como neste programa também. E hoje estivemos lá, conhecendo de perto, coordenadores, autoridades, vereadores, teve um vereador lá de Morada Nova, que entrevistamos, já já vamos acompanhar, a presidente da Câmara, que preparou todo o ambiente, esteve presente também, falamos com o prefeito de Aracoiaba, o senhor Tiago Campelo, e vamos trazer a primeira rodada de entrevistas, né, na íntegra, o bate-papo, primeiramente com a senhora Selma Bezerra, é isso, produção? Selma Bezerra, presidente da Câmara Municipal, falando sobre o assunto, essa pauta importante CE 356, Asfalto Já. É, bom dia, né, é um prazer receber aqui, eu gostaria de aproveitar aqui a audiência, né, da sua TV aqui, por ser tão ouvida aqui na região do Maciço do Baturité, e também tenho certeza aqui no Ceará, nós estamos hoje realizando essa audiência pública no sentido de sensibilizar autoridades políticas a nível de Estado, para que a gente possa deixar esse sonho que já vem sonhado há 60 anos, o tão sonhado asfalto da CE 356. A CE 356 hoje vive em estado de total abandono, em estado de uma calamidade total. Então, nós não podemos mais, enquanto representante do povo, enquanto cidadão de Aracoiaba, aceitar que, nesse momento, ainda passamos por situações dessa natureza. Então, estamos aqui de forma organizada, juntamente com lideranças aqui do município de Aracoiaba, aguardando também lideranças a nível de Estado, deputados e representantes do governo, para que a gente possa sair daqui com passos a ser seguidos. Então, com agenda a ser seguida. Nós vamos sair daqui hoje, certo de que, em breve, nós seguiremos outras agendas para que os nossos sonhos sejam realizados, se Deus quiser. É uma estrada estadual que compete ao Estado dar essa manutenção e asfaltar. No que se diz respeito às lideranças aqui do município de Aracoiaba, as lideranças têm sempre solicitado aos governantes, as pessoas que realmente têm o poder de realizar essa obra, mas, até o momento, infelizmente, nós não temos sucesso. Mas, a partir de agora, o movimento é cada vez mais organizado. Todos os apartidários, realmente, tendo esse intuito, que é conseguir o asfalto. Até pela questão de sobrevivência. Não dá mais para morar na zona rural e ter que trafegar diariamente, em total desabandono e sem nenhuma segurança. De repente, você sai de casa e não sabe se volta. Porque, a qualquer momento, o seu veículo pode descer de abismo abaixo. Então, nós pedimos aos representantes. Nós votamos em deputados aqui na região e chegou o momento de a gente dar as mãos, os representantes, as lideranças, o povo, a população é muito importante, para que a gente possa sensibilizar a nossa governadora e acabar com a situação que nós estamos enfrentando aqui em Aracoiaba. Não dá mais para esperar. Nós precisamos de uma resposta para ontem. É isso que nós vamos tentar sensibilizar hoje aqui nessa audiência, que não dá mais para esperar. Muito obrigado, senhora Selma. Programa Alerta Maciço, TV Regional. Verdade, Neto Rodrigues. Essa audiência, que é em virtude das ocorrências das estradas, está muito esburacada, muito atoleiros. E hoje nós estamos presentes aqui com diversos setores da sociedade, fazendo esta reivindicação. E também convidamos vereadores de Morada Nova, Ocara, do qual aqui é o nosso ilustre Cláudio Maroca, que vai também dar uma palavra, o seu ponto de vista, a respeito e o apoio à CE 356. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade, pela receptividade do povo de Aracoiaba com a gente. Mandar aqui um abraço ao nosso presidente da Câmara, que nos convidou, o Nazareno, que a gente fala constantemente com ele a respeito da CE 356. E dizer que nós estamos aqui juntos, tudo imbuído no objetivo, só para que nós possamos a realização desse sonho, que o povo de Aracoiaba reivindica 35 quilômetros. E nós de Morada Nova reivindicamos 30, que liga a placa do Zé Pereira ali, Ocara, até a CE 138, que fica na comunidade de Pátios, ligando esses dois municípios, e ligando também o Maciço de Batorité, para o acesso de ir e vir e estimular a nossa economia. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa luta, essa é a nossa determinação em prol das nossas comunidades. Essa audiência pública é um direcionamento à governadora do Estado, aos deputados votados na região, porque essa CE 356 é uma luta que vem desde 1958, e quando o Estado fez a Batorité Russas. E essa estrada foi preterida pela 464, que é outra estrada dentro do nosso município, que era uma estrada também importante para o município. Mas nós continuamos nessa luta, porque a CE 356 é a ligação mais importante entre o Maciço de Batorité, entre Guaramiranga, Batorité, Aracoiaba, e Morada Nova, que fica a 60 quilômetros daqui, sendo feita essa estrada, a ligação com Russas, e a estrada nasceu Batorité Russas. Só falta ser asfaltado, desse percurso de 180 quilômetros, apenas 80 quilômetros. Então, a nossa luta, não só pela parte de Aracoiaba-Ocara, mas a parte de Ocara-Morada Nova, que é a ligação com o Vale do Jaguaribe. Primeiro, bom dia, Neto. Um abraço a todos aí da região do Maciço de Batorité, em especial a essa comunidade que circunda a CE 356, que há algum tempo a gente vem fazendo manifestações lá na CE mesmo, que se dirige da CE a Aracoiaba, para chamar a atenção das autoridades maiores, no caso, o governo do Estado, que lá é uma CE, e também ao prefeito de Aracoiaba, Tiago Campello, que ele tem sim a responsabilidade de cutucar o governo do Estado para que essa CE possa sair e dar uma comodidade maior a essas pessoas que precisam se locomover das suas casas ao município de Aracoiaba e aos municípios adjacentes próximos à Aracoiaba. Então, a gente conclama que a vocês, autoridades que foram votadas em Aracoiaba, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, vereadores, que façam igual a vereadora Selma, aqui de Aracoiaba, encampe essa batalha, lute pela CE 356, porque vocês só têm a ganhar. Aquele povo precisa de vocês. E nós estamos aqui, junto com Nazareno Bezerra, junto com Iacis Batista, com Cosmin, com Valdeci, com Jefim, e todos aqueles que realmente deram as mãos, Neto, que é importante para uma coisa que vai beneficiar toda aquela região, que hoje você é intrafegável, hoje você for lá, hoje tem um projeto, me desculpe só um instante aqui. Esse aqui é o projeto da CE 356, que não saiu do papel, que nós descobrimos, junto com a menina Vitória, ela que descobriu, na verdade, descobriu esse projeto, está aqui o projeto só para sair do papel, para colocar o asfalto na CE 356, já, é isso que nós queremos. Primeiro, bom dia, é esperada de mim, pode esperar o total apoio, essa CE, ela já vem de muito tempo, essa luta, nós, como vereadores aqui do município de Aracoiaba, estamos sempre na Câmara, debatendo esse assunto, que é de grande importância para o município, e os demais municípios vizinhos, já participamos de outros movimentos também, para poder ver se a gente leva essa preocupação até as autoridades maiores, e eu acredito que esse momento aqui é um momento muito importante, é um momento muito importante, que eu tenho certeza que daqui, irá surgir uma real possibilidade, de acontecer esse sonho, de não só dos aracoiabenses, mas de muitos municípios vizinhos. Ok, vereadora, e sobre as nossas autoridades, você do Legislativo, Executivo Municipal, outras prefeituras, que também tem, essa, digamos, essa fronteira, você percebe uma preocupação, nesse sentido, por parte deles também? Sim, sim, eu acredito que todos estão preocupados, é uma luta de todos, mas também acredito que, que, essa luta poderia ganhar um impulso maior, né, aqui estamos num momento muito significativo, para esse, esse grande acontecimento que possa vir a acontecer, né, que assim é, então assim, eu acredito que, os municípios até poderiam se unir mais, para que a gente pudesse realizar esse sonho. Bom, vamos lá, 20 horas e 34 minutos, rodada aí de entrevistas, né, com apoiadores, coordenadores, vereadores, né, e...